Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, eu sou a Carla Pavão, um abraço também todos aqueles da Pós-TV 247, estamos juntos, mais uma semana, espero que todos bem e se cuidando nesse momento de quarentena e de pandemia. Deixa eu dar alguns avisos aqui do canal, primeiro deixa eu falar a agenda da semana, eu não sei se o Mauro publicou aí nas redes, eu pelo menos não vi, mas nós tivemos segunda-feira Eduardo Brasileiro, terça-feira Monja Rechim, quarta-feira sou eu, nós estamos juntos aqui, quinta-feira Adriana de Nanã, sexta é o Mauro, sábado a querida Sumaya e domingo o reverendo Eduardo Henrique. Então temos um dia, temos um dia cada espiritualidade, cada pessoa representados aqui no canal, que é uma grande alegria de alegria para todos nós que estamos juntos, só eu, fazendo as vezes aqui do Mauro Loves. Desculpa, Mauro. A outra coisa, bom, eu queria comentar com vocês primeiro, eu vi o Mauro fazendo um giro das 11h11 com a Tamires comentando do cabelo, o meu também está pedindo socorro, então se vocês tiverem dicas, mandem aí, porque está difícil, está difícil, a situação é dos cabelos revoltosos. Tem um filme antigo que o meu meu companheiro brinca comigo, porque ele fala quando meu cabelo começa a crescer assim, que eu fico parecendo o Branca Leone, do exército de Branca Leone. Estou chegando nesse momento, mas não temos muito o que fazer, agora é aguardar. A outra coisa que eu queria contar para vocês é o seguinte, ontem vocês viram, segunda-feira vocês viram o curso do Pedro Lima, quarta tem o Faustino, quinta nós temos a última aula do Rabino Alexandre Leone, e eu vou contar para vocês o que vem depois do Rabino Alexandre Leone. Vou aproveitar aqui em primeira mão, para vocês saberem, vem um programa com Dora Encontre, Maurício Zanolini, deixa eu pegar aqui a minha cola para eu não falar errado para vocês o nome, porque eu vou anotando tudo aqui no meu caderninho, eu ainda gosto de escrever no caderninho, tenho várias coisas eletrônicas, mas gosto de um caderno. Então, se chama Semeando Espiritualidade, Diálogo e Crítica. Vai ser muito, muito legal, eu gravei o primeiro programa com eles, depois não estarei junto. Gostaria de estar, mas a gente não sabe como a vida vai ser depois da pandemia, então eles vêm aí com muita novidade, vão falar inclusive de espiritualidade, cinema, vai ser muito, muito, muito legal, não perco. Sexta-feira nós temos o Mulheres Mitos, que vem com novidade também aí, se preparem, Fernanda preparou duas aulas sobre o taoísmo, a primeira nesta semana e depois na outra. Quem não viu o Tecendo Destinos, dá uma olhada lá, porque é bem, bem, tá bem legal essas aulas da Fernanda, tá bem diferente daquilo que a gente costuma falar. E hoje, eu queria agradecer e queria falar sobre esse tema aqui no programa Paz e Bem. Antes, deixa eu só ver todo mundo que me deixou recado. Gente, tem muito recado no Paz e Bem da semana passada, que foi o 516, Viver Duas Vezes. Então, deixa eu mandar um beijo aqui para as pessoas que deixaram o recado lá. Luciana, Lúcia Martins, Galdino Xavier, Rita Celeste Cunha, vai dizer, refletir sobre o silêncio da vida nos aproxima de nós mesmos. Maria Sá Xavier, vai dizer, ela está recomendando para todo mundo, ela disse que não assistiu o filme anterior, que é o da Sela 7, mas esse aqui tem um tom leve, que é o Viver Duas Vezes. Fátima Leal, ela disse que leu este livro há muitos anos, por ocasião de uma perda da mãe dela. O Mauro também está passando por esse momento de luto, que é um momento difícil. Então, um beijo para você. O Mauro já deu meu beijo virtual, mas fica aqui registrado. Denise Figueiredo, deseja saúde. O Silvio Eugênio também. Bíblos, querido, desde o começo aqui com a gente, diz obrigado pelas reflexões. Ana Maria Muniz, disse que chegou tarde, mas sem cuidar para ver. Ela disse que é idosa e ficou refletindo sobre o filme e vendo o filme da vida dela. Um beijo grande, um beijo grande para essa experiência de vida, que é sempre muito bacana ver. Margarete Santos, está dizendo que o filme, deixa eu só fechar aqui o WhatsApp, gente, desculpa. Que o filme é uma reflexão sobre a vida, a família e o amor. Legal. E o André Machado está dizendo viver a esperança e doar a esperança. Então, deixe seus comentários lá, que depois a gente lê, que é horrível. O tema de hoje. O tema de hoje, recebi dois livros de presente. Vou ler primeiramente a dedicatória, que é linda. Um deles vai ser aqui. Rayane Leão, jamais peças desculpas por me derramar. E a Rayane Leão, ela vai me dizer assim, Carla, derrame-se e seja a parte mais bonita. E o segundo livro dela, que é organizado por Mel Duarte, este é Querem Nos Calar, poemas para serem lidos em voz alta. Esse aqui é uma antologia de várias islamers. E eu achei muito, muito legal essa questão das islamers. Tem pouca ainda coisa, pouca matéria na internet. Eu fui até procurar sobre isso. Então, são essas pessoas, muitas delas são negras e periféricas. E que eu, no caso, sou mulher, sou periférica, mas não sou negra. Então, estou fazendo uma homenagem. Não é o meu lugar de fala, mas é uma homenagem para essas mulheres. E que elas estiveram, algumas estiveram na Flip. E que elas vão fazendo esse festival de rimas. E durante muito tempo, isso foi um mundo muito masculino. Então, hoje eu resolvi falar sobre a poesia feminina. E vou acabar com uma poesia mística também. Ou uma poesia, não sei se é tão mística, mas de liberdade. Mas porque eu acho que nesta época que nós estamos passando, agora, muitas de nós precisamos dessa força dessas mulheres. Deixa eu contar para vocês quem é Rayane Leão, nas palavras dela mesma. Mulher preta, poeta, professora cuiabana, que vive em São Paulo. Publica seus escritos na página onde jaz meu coração. E recita seus poemas nos saraus e islamos do Brasil. Seu trabalho é pautado na resistência das mulheres. E focado na luta e no fortalecimento pela arte e pela educação. Como vocês sabem, eu sou aluna da pós e pedagogia espírita da Pompeja. Então, ela vai dizer, tudo nela brilha e queima. É seu primeiro livro lançado em 2017. Que ela vendeu 40 mil cópias. Olha que legal. E agora ela participou dessa antologia e participou e tem esse livro só dela. Ela fala assim, Rayane é do Axé, filha de Oiá com Ogum. E só sabe existir sendo ventania por aí. Amanhã tem a Adriana de Nanã, então eu achei que ia ser bem oportuno a gente falar disso. Até porque eu vi a entrevista que também o Leonardo Atush fez nessa terça-feira no Bom Dia sobre a questão do racismo com o Jônata. Depois o Mauro estava com a Tamires. E como é que é o processo meu do Paz e Bem? Tem sempre um tema que fica na minha mente. Fica na minha mente e no meu coração. Fica, fica durante dias. Daí eu ouço essa minha intuição ou, sei lá, essa minha inspiração mediúnica para quem é do Espiritismo e faço o Paz e Bem sobre aquele tema. E esse aqui está no meu coração. O outro, a dedicatória também é linda e depois eu vou ler os poemas. Ela diz assim, Carla, que o silêncio abandone nossas estradas, nossa voz é imensidão. Olha que coisa mais linda. Mas eu escolhi um poema da Rayane, daqui que ela diz o seguinte, é um poema bastante longo, mas eu acho que nos traz muitas reflexões desse momento e nesse momento principalmente que aumenta a violência doméstica em razão da quarentena, em razão da economia, em razão da falta de condições, em razão do desgoverno que nós vivemos. Então, as mulheres, em razão do excesso de trabalho, nós mulheres já tínhamos jornadas longas, mas agora muitas de nós também não temos nem como contar com uma pessoa que ajude na limpeza ou em qualquer coisa. Então, assumimos jornada de home office, de filhos, de faxina, de outros cuidados. Nós temos essa demanda louca por limpeza, que é ter qualquer momento, se nós formos pegar uma entrega, se formos precisar de um mercado, alguma coisa, precisa fazer toda aquela limpeza, lava roupa, lava tudo. Então, é uma jornada bastante, bastante exaustiva que nós estamos nesses últimos tempos aí de pandemia, além da que tínhamos. Então, veja aqui como Rayane, ela toca profundamente. É longa, mas nós vamos fazendo pausas para conversar com você. Ela diz assim, falador passa mal, eu quero paz. Eu sou cria de orixá, quando chove, não fechando tudo, saio, não saio, ops, quando chove, não saio fechando tudo. Eu faço contrário, abro todas as portas e janelas, também preciso escoar, tempestagem é fichinha, para quem é de transbordar. No fundo, acho que todos nós somos um pouco, nós mulheres somos isso, de transbordar, de abrir tudo na tempestade que nós estamos vivendo. Eu não estou sozinha, saber disso é combustível, para encarar mais uma semana que começa e eu não sei como termina. Eu não abandono as minhas batalhas no meio. Ou você acha que eu cheguei até aqui porque eu estou a passeio. Eu ando ao lado de rainhas, só me disperso nas minhas próprias linhas. Eu estou com a caneta na mão, chego aqui perto para ver que a minha história, quem escreve sou eu. Isso é uma coisa que eu tenho muito dentro de mim, a minha história de vida, a minha história profissional, sempre quem escreve sou eu. Eu posso parecer que estou subordinada, mas eu tenho uma frase que costuma provocar o riso em pessoas mais próximas que eu digo assim, ninguém manda em mim. Aí a Raiane diz o seguinte, Desde pequena, filmes, poemas e músicas definiram o amor e as dores, como obrigatoriamente próximos. Então me apaixonei rapidamente pelo que me machucava, mais do que pelas coisas suaves. E agora preciso esfregar no banho essas violências que grudaram no meu cabelo e nos meus braços, me convencer, não me sabotar, não duvidar. Essa é uma experiência de opressão que muitas de nós passamos a todo momento. Essa violência fica, essa violência do dia a dia, do que não é falado e do que também é falado. Então a Raiane aqui pega exatamente nisso que a gente tira com o banho, mas a gente tira com o banho precisando acreditar que nós somos. Intuição e insegurança se embaralham quando sei o que devo fazer e paro para me escutar. Não consigo identificar o sentimento e separar as vozes antigas de meus receios. Estaguinho. Quem de nós nunca parou? Nunca parou e ficou muito em dúvida por ter ouvido muita coisa que não faz parte, que é do imaginário, dessa estrutura machista patriarcal que ainda está por aí. Talvez não fosse preciso encarar trevas para conhecer a luz, se desde o início o meu alimento fosse feito de narrativas construídas por mim mesma. Que é exatamente o que eu tinha dito. Quando nós conseguimos acreditar nas nossas narrativas e não dessa de um mundo tão ainda violento com as mulheres que são consideradas minorias, as nossas narrativas construídas por nós mesmos, elas fazem sentido. Elas nos dão um outro caminhar, um outro olhar, uma outra postura, um outro corpo. Por que não? Então olharia para os meus pés descalços e veria asas. Me devolveria calendários, movimentos e fôlegos e me escolheria. Me escolheria. O seu medo da palavra suicídio nunca fez uma vítima menos. E agora ela vai falar de algo que eu acho muito, mas muito importante nós falarmos nesse momento e em todos os momentos e assumirmos, porque eu já tive questões importantes com isso, então é muito importante esse olhar do cuidado, da aceitação. Ela vai dizer assim, Depressão é água que não dá pé, é quando tudo e nada são urgência, é silêncio gritado. O gosto da morte caminhando ao meu lado. Depressão é quando o pedido de socorro mora na ausência do constante. É quando ninguém sabe lidar e ainda esperam que eu saiba. Depressão é céu vermelho de inverno, é engolir a minha própria voz. É quando estar quebrada parece ser a única realidade que conheço. É quando por mais que eu tente dizer sim, meu corpo continua dizendo não. E essa questão da pandemia tem me feito refletir muito sobre como as pessoas possivelmente podem se deprimir mais. Principalmente nós, mulheres, que estamos submetidas a tanta violência e opressão. Então, estamos juntos, gente. Estamos juntos. Deixo sua mensagem, se você precisar de uma palavra, de um carinho. Nós estamos juntos. Inclusive nós, espíritas progressistas, temos feito um trabalho constante de vibrações pelas pessoas que precisam. Às 21 horas, mesmo que a gente esteja se falando e eu não saiba quem você é neste momento. Pense em nós. Em 21 horas, faça uma prece. Para quem não é de prece, faça um pensamento, uma vibração, uma energia. Sintonize com você mesmo. Estamos juntos. 21 horas todos os dias da semana. A mediúnica do Sejus também está embarcada nisso. E ela vai dizer assim, e você continua falando comigo como se eu fosse os amigos que foram embora, como se eu fosse todos que não me abrigaram, como se eu fosse os remédios que eu tomo todos os dias, como se eu fosse exagerado, como se eu fosse o meu passado, como se eu fosse o meu abuso, como se eu nunca tivesse morrido, como se eu conseguisse chorar. Ninguém quer saber se sinto mais raiva que tristeza, ou mais tristeza que raiva, ou se há dias em que me sinto livre, ou se nem sinto mais nada. Aos que foram, peço ao Xolá que lhes dê paz, que aqui não encontraram. Mas quanto aos que ficaram? Nyle Jones diz que tudo que é bonito tem uma consequência. E eu penso nisso todo dia. Quanto do sangue do poeta você vê na poesia. Coisa mais linda. Sangue do poeta na poesia. Mas hoje, hoje serei mais que um diagnóstico, porque apesar de toda a maldade do mundo, coisas bonitas continuam acontecendo. Sem o nosso controle. Que hoje eu seja uma delas. Minha voz é um estrondo e vale a pena ser ouvida. E meu corpo também fala. Desculpa, gente. É que eu me emociono. Achei muito bonito esse texto. E é em mim que está a saída. Hoje eu não vou para a lista dos pretos que se foram. Essa lista que todo mundo cita. Eu acho, como para mim a pluralidade das existências é um fato muito comum. E desde jovem eu sempre me interessei muitíssimo pelo universo preto mesmo. Dessa gente preta, dessa gente em situação construída. Que os coloca vulneráveis. Porque eles são muito fortes. Eu acho que eu, possivelmente, eu não sei dizer, mas eu tenho alguma ligação passada muito forte com isso. Porque eu me emociono muito. E aí ela vai dizer que hoje eu reconheço, até na fraqueza, um motivo para a revolução. Hoje serei minha própria cura. Que coisa mais linda. Hoje não terei vergonha. Hoje não vou esperar que me salvem. E se não houver ninguém para me dizer que sou sagrada, que eu seja a própria deusa de minhas águas salgadas. Hoje não estarei no olho do furacão. Hoje serei o furacão. Hoje estou viva. Hoje estou celebrando tudo que sou. Hoje escolhi o gosto de vida. Hoje sou coragem. Hoje estou viva. Hoje estou viva. Hoje estou viva. Gente, quantas vezes nós, mulheres, precisamos lembrar ao nosso redor que nós estamos vivas. Aos nossos companheiros, filhos, chefes e todo mundo dizer, hoje estou viva. E hoje nós estamos vivas aqui, juntas, nesse paz e bem. E quem sabe, me vendo aqui viva, outras pessoas escolham permanecer vivas também. As partes de mim, que ainda não são cicatrizes, logo vão notar que tudo em mim é possibilidade. Se estou quebrada, a poesia me remonta. Se estou inteira, a poesia me recomenda. Então, eu achei lindíssimo isso. Eu separei uma outra poesia que fala sobre essa liberdade feminina para contar para vocês. Mas eu acabei me perdendo no tempo, não sei quanto tempo eu já falei. Mas eu vou ler aqui, porque ela é curta, é da Dora, Encontre, que estará conosco no livro A Hora de Dora. Que é o livro de poesia dela pela editora Comênios, que também é dela. Que é o que eu desejo para essa semana, para cada um de nós, mesmo no isolamento social. O que eu desejo se chama libérrima. Livre para aprender, livre para pensar, livre para sonhar, livre para sonhar. Livre para fazer, livre para sonhar. Livre para plantar árvores com raiz na própria liberdade e dar frutos felizes. Flutuar sem cair, enraizar sem fincar, usar sem se trair, procurar sem cessar. Amar sem se prender, mas amar sem gelar. Caminhar sem fronteiras e ver sem limitar. Aprender com a vida e recriar a si mesmo. E se mudar sem medo, jamais ser a esmo. Saber que nada sabe, querer tudo saber. Absorver o elã da vida. Não contentar sem ter, livre para cantar, livre para parir. Mesmo em dores de pato, o mundo por vir. Então eu acho que a Yane e Dora, nós mulheres, nós estamos nessa posição de liberdade. Mesmo quando querem nos calar. Mesmo quando querem nos prender. E a minha mensagem de hoje, depois que já estamos aí em isolamento social, quem pode? Eu sei que não é todo mundo que pode. Há mais de 40 dias, muitos de nós há mais de um mês. É de que existe uma espiritualidade de força por nós sermos mulher. E essa espiritualidade renasce. Renasce aqui, na produção desse canal, que vocês viram agora, tem muitas mulheres. Muitas mulheres. Eu, a Monja Reixim, Adriana de Nanã, Sumaya, Dora Encontre, quem mais gente? Estou esquecendo aí de mais gente. Fernanda. Então já temos aí seis protagonistas femininas no canal. Então que essa força nos derrame. Nos derrame uma espiritualidade plural, de paz e bem, de amor. E que nós consigamos encarar aí o que vier, quantos mais dias forem, encarar nossas dificuldades. Porque nós somos isso. Nós somos poesia. Um beijo grande pra cada um de vocês. Deixem seus comentários semana que vem. Eu leio com muito carinho e amor. Estou sempre no bate-papo lá com vocês. Paz e bem, gente. Paz e bem. Um beijo grande pra cada um de vocês.